Rodada do NBB começando com notícia ruim, né? Esse final de semana, o Fabião, ex-jogador do Mogi, muitos jogadores do NBB conhecem ele, 40 anos, faleceu. Fica aqui o nosso sentimento da família Chua, a todo mundo que conhece a ele, a família, a gente sabe que não é fácil, nossos sentimentos. Rodada também começando com notícia triste de Marcos Cousins fora da temporada. Rodada, rompeu o tendão de Aquiles num lance bizarro, vou falar mais dele no jogo. Está fora, é uma merda, é uma lesão que ninguém entende, você faz sozinho, parece que você tomou um chute na perna, mas enfim, você rompe o tendão. Paul George vai substituí-lo no All-Star Game. E outro que se machucou, Andre Robertson, do OKC, rompeu o tendão patelar. Lesão do Ronaldo, uma bosta. Fora da temporada, o cara defendendo pra caramba no OKC, que se vai sentir falta, assim como o Pelicans, vai ser louco. Não sei o que está acontecendo, gente, pelo amor de Deus. Falando de coisa boa, Carmelo Anthony atingiu 25 mil pontos. Parabéns. E ele, Lebron James e Dirk Nowitz, que são os únicos três atividades com essa quantidade de pontos. Boa. Boa, Carmelo Anthony. Fico feliz. Fico feliz com você. Olha ela aqui elogiando o Carmelo Anthony, entendeu, gente? Temos que pensar em 2018, assim, falando coisas positivas de pessoas que a gente... Vamos pros jogos! Que só teve jogo bom. Só teve jogo incrível. Eu sei, gente, que vocês reclamam que tem jogo que eu não falo. Eu seleciono, principalmente de segunda-feira, é muito jogo. Sexta, sábado e domingo, tem mais de 20 jogos. Vai pra mais de 20 jogos. Então, assim, é difícil eu ficar falando de todos. Eu seleciono os que eu acho que são os melhores. Às vezes eu vou no Twitter e peço dicas pra vocês. Mas, geralmente, o que vocês falam são aquilo que eu escolho, tá bom? Então, eu vou falar desse jogo. Se acalmem, beleza? Houston e Pelicans. Sim, esse foi o jogo que Demarcus Cans se machucou. E que jogo, que jogo esse lazarieto fez! 15 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Ele machucou, faltando, Carolina, 4 segundos pro jogo. 4 segundos pra acabar essa merda. Pra acabar essa merda. Eu não acredito no negócio desse. Ele e o Anthony Davis, 25 pontos e 11 rebotes. Puta que pariu, que dupla, que dupla. Eu fico triste. Eu fico triste porque, tipo, estavam ali na ascensão. Entendeu? E aí, como é que faz agora? Como é que vai fazer o Pelicans? E era o Agra que eu acho que tava na televisão. E falou, tomara que não seja tendão. Porque lesão tendão é assim. Você viu que ele foi pegar o rebote? Ele sofreu, falta e cesto. Ele fez a cesto, sofreu a falta. Foi para o lance livre. Errou o primeiro... Não, acertou o primeiro lance livre. Eu não vou lembrar agora. No segundo, ele errou e foi pegar o rebote. Na hora que ele foi pegar o rebote, ele pegou, sentou, passou a bola e não conseguiu mais andar. Ninguém encostou nele. Ninguém encostou nele. É uma merda. Porque estoura. Ninguém sabe por que estoura. Estoura a porra do tendão de Aquilo e você não anda mais. Você viu que ele caiu no chão e acabou a porra toda. Enfim, não sei. O Pelicans nesse jogo abriu 20 pontos. O Houston recuperou. Foi um puta jogo. Foi um jogo bonito de se ver. É uma merda que tem acontecido isso no fim. Demarcus Kansas fora da temporada. Fora do All-Star Game. Penses e Clevelandes! Caralho! O homem estava virado no Jiraya, né? O homem não ia perder esse jogo. Nem por Jesus. Nem se a mãe dele falasse. Você vai perder esse jogo, meu filho. Não vou perder nem fudendo. 115 a 111, 26 pontos, 10 rebotes e 11 assistências para LeBron James. Jair Smith, que também jogou pra caralho, 23 pontos. E o Derek Rose, gente, que finalmente parece que está feliz em quadra. Jogando mais solto. O Cleveland precisa dele. Acho que ele está cumprindo aí com a função. Vai devagarzinho. A gente sabe que tem todo o problema psicológico em volta, não sei o quê. Mas vai dar tudo certo. Foi bonito de se ver. E o senhor LeBron James, que bizarro, fez tudo de triple ou double, mas teve 11 turnovers. Então ele teve um 4 doubles. Como é que chama isso? 4th doubles. 4th doubles. Foi ruim. Mas assim, bizarro, né? Você tem 11 turnovers e ainda você faz um tipo de duplo e ganha o jogo. E também o Aslaia teve 5 turnovers. Ou seja, foi um jogo feio do Cleveland. Controlaram o jogo. O Indiana chegando. O LaDip jogando pra caralho. E eu não sei como. Não foi feio. O jogo foi feio, mas eles ganharam essa porra desse jogo. Foi um jogo merecido pro Cleveland. Eles precisavam dessa vitória. Porque o Miami está bem atrás do Cleveland. A gente vai falar deles mais daqui a pouco. Mas o Miami está aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Miami. Mais preta. Assim, que nem um lagarto. Lagarto? Lagarto fica assim? Fica. Fica assim. Hornets em Miami. Miami Heat. Meu Deus do céu, está em fogo. Piadinha muito horrível. Ganharam de 95 a 91. Josh Richardson, 19 pontos. James Johnson, 10 pontos e 10 rebotes. E o Kelly Olinick, 16 pontos. Mas quem fez a sexta mais importante do jogo? Não foi nenhum desses três. Foi o Wayne Ellington. Que era o homem certo. Não era certa. Não era a pessoa que o técnico gostaria. Mas meteu uma bola sensacional. E agora o Miami está como? Já falamos essa piadinha aqui. No encalço de Cleveland. Está três vitórias atrás. Mas assim, era um time que ninguém dava por grande. Não sei. Achava que era um time. Mas assim, não sei o que está acontecendo. Que sabemos. Está jogando muito bem. Está ganhando. E se bobear, pode passar o Cleveland. Só digo aí. Nessa fase aí que o Cleveland está, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E o Miami pode ganhar. O Miami tirou uma vantagem de 15 pontos desse jogo. 15 pontos desse jogo. Só para vocês terem uma noção. Boston e Golden State. Gente, a gente aqui, vamos agradecer. Agradecer ao show, a aula de armação de Stephen Curry e o senhor Kyrie Irving. Porque assim, é o maior duelo de armadores da NBA atualmente? Muito provavelmente. Eu acho que é. Não existe um duelo melhor que isso. Na pós-entrevista, o senhor Kyrie Irving e o senhor Stephen Curry falaram que eles trazem o melhor um do outro. E é verdade. Porque tem aquela coisa de competição. De você não vai ganhar. Eu vou ganhar. Você vai ganhar. Isso aqui. É muito foda. Só para vocês terem uma noção. O Kyrie Irving errou a primeira sexta. No segundo quarto. Nos quatro minutos do segundo quarto. Ele não errou uma sexta. Só para vocês terem uma noção de como estava o nível do jogo. Os dois estão indo zóio. O Golden State, como a gente já falou. Eles têm também. Vamos falar aqui. O senhor Stephen Curry fez 49 pontos. 13 pontos. Desses 49 foram nos últimos 1 minuto e 42 segundos. Ou seja, o Kyrie Irving pegou a bola. Vou foda-se. Vai lá. Kevin Durant. Carolina fazendo coraçãozinho. Kevin Durant. 20 pontos. 20 fucking pontos. Draymond Green. 15 pontos e 11 rebotes. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos no Golden State. É foda. É complicado. Será que vai ser uma pré-vada final? Podia ser. Ia ser interessante. Ia ser legal. A gente não vê de novo o Cleveland e o Golden State. Mas assim, acho difícil hoje tirar o Golden State de uma final. Pode ser que o Boston... Vai muito depender do que vai acontecer na classificação. Quem que eles vão pegar. E os jogos tudo. Mas assim, eu vou falar que se for uma final Golden State e Boston, vocês pegam o caderninho. Vocês anotem. Aliás, vocês entrem no YouTube e digitem Kylie Irving and Stephen Curry Highlights. E dá um enter e vocês vão ver. Porque tem gente que faz montagem e vocês vão ver os melhores lances. Para vocês terem uma noção de que foi esse jogo. Se você não tem League Pass, se você não tem SPN, se você não tem Sport TV, não tem problema. Você pode ver alguns lances lá. Fica a dica da Gabi. Olha eu. Ah, legal, né? Mandar essas dicas. Interessante. Puta, puta jogo. Eu falei qual foi o placar? Não sei. 109 a 105. O jogo até o Finca. O Curry destruiu nos últimos segundos, minutos de jogo. Foi zaganagem. 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 Foi zaganagem que o League fez. Philadelphia 76ers and Oklahoma City Thunder. Que jogo. O jogo foi ontem. Espero que vocês tenham conseguido assistir. Foi foda. Era para ser a revanche, né? Era para ser a revanche do Embiid, né? A gente sabe que no último jogo teve todo aquele trash talk dos infernos. Teve o Westbrook mandando tchauzinho para ele voltar para casa, não sei o quê. Então, tipo, esse jogo começou muito foda. Nossa senhora, o Embiid meteu uma enterrada na cara do Ashbrook. Ashbrook ficou puto. Ah, Ashbrook, Ashbrook, né? Vamos falar 37 pontos e 14 assistências. 37 pontos e 14, ele estava também, ele virado no Jiraya, jogando muita bola. Não só ele, também o Steve Adams, que está fazendo uma das melhores temporadas da vida dele, da carreira dele. 20 pontos e 13 rebotes. E o Paul George com 31 pontos. Eles nem são na mesma conferência, mas eles estão jogando... Parece que eles são na mesma conferência. Parece que vale muito a coisa ali dentro. E teve trash talk, e teve depois no final do jogo, acabando o jogo, o Westbrook olhando para o Embiid assim, ó. Tipo, vai para casa, tipo, você é foda aqui. This is my house, this is how we do it. Eu gosto quando o jogo é assim. Você gosta, Carolina? Gosto. Gosto quando o cara fica com o dedo na cara do outro. Às vezes. Bem Simmons. Bem Simmons, Carolina. Bem Simmons. Aí, a gente vê um jogo desse, eu entendo que, beleza, é jovem, mas... E ele vai estar no All-Star Game, não sei o quê, mas não no jogo principal. Mas você fala, depois do jogo daquele, ele deveria estar no All-Star Game. Mas eu também falo, quem que tiraria, né? Não tiraria ninguém, né? Enfim. Mas, puta que pariu, estou jogando muito a bola. Enfim. Foi uma baita de uma rodada. Obrigada pelos jogos, a gente agradece. Quando rodada é boa, né? Tipo, a gente seleciona os jogos muito mais fáceis. E é isso. E o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar. Vai. Chega mais pra cá. Ah, esqueci. Confirmem se vocês estão inscritos no canal, porque às vezes a gente não está inscrito no canal, porque as coisas acontecem nesse mundo e a gente não entende. Também deixe seu like, porque a gente precisa saber se vocês estão curtindo ou não. Então é importante pra gente que você deixe seu like, demonstre amor, demonstre carinho. E também tem uma galera aí que assiste o canal que não está inscrito no canal. A gente está vendo, a gente está vendo que você está vendo esse vídeo e você não está inscrito no canal, a gente está vendo você aí. Então se inscreve logo. A gente está sabendo que você está curtindo. E tem mais coisas que vão acontecer aí ainda esse mês, esse mês que vem e tal. Vai ser muito emocionante. Obrigada de nada. E talvez a Gabriela fale uma coisa no próximo vídeo. Talvez. 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 Acho que sim. Um segredo. Um segredo. Um segredo. Então tá bom. Beijo. Beijo. Pra no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Não! Se esse vídeo bater... Se esse vídeo bater 2.500 likes, eu vou falar meu segredo. Tá bom. Então tá bom. Então é nóis. Puta merda. Não bate não. Pelo amor de Deus.